E aí galera, vou falar sobre a atualização de Revelon 2014 do Crossfire, ah é, aqui no Mercado Negro, todo mundo achou que ia vir a caixa Mercado Negro de GP, não vem, eles falam, algumas pessoas falam, alguns gêmeos falam que vai vir, mas eu acho só pra dar esperança, mas que na verdade nunca vai vir, um dos itens marcantes foi a caixa sazonal, são roletas que saem na próxima atualização, e a vantagem dessa vez é que são 4 itens permanentes, quanto mais itens permanentes na mesma caixa, mais chances você tem de ganhar, O melhor item para mim é a pá, porque pá é pá, pá é apelação, você vai pegar a cá por causa de 5 tiros no pente, pensando bem não compensa, você vai pegar a Cris, ninguém aceita, e ela tem 5 tiros no pente, você vai gastar 1300 e vai querer pegar ela, pelo amor de Deus, deserto é deserto, pra que eu vou pegar deserto, toda missão é, plaqueta que eu vou pegar, as missão diárias te dão a deserto bronze, que é 2 tiros no pente, é, e quem gosta desses itens aí, que tá doido, achou ele bonito, tá querendo trabalhar no circo, né, só pode, Então vamos lá, agora na loja de GP, com o zp você consegue a menina, aí o cara fala, eu tenho a menina, ah, legal, você gastou 1700 zp pra pegar a menina, Você podia rodar em qualquer caixa do mercado negro, então não compensa, é bonita, é, mas eu tenho VIP e saco menos, é mesmo assim, não compensa gastar muitos zp pra uma arma só, e é 3 dias, Outra coisa, que veio para todo mundo, e isso veio, é a L851, arma de EP, depois eu vou fazer um vídeo de eu jogando com ela, é a 9 L85A1, com 50 mil de EP você consegue ela, ela é um rifle normal, não é AP, e tem uma mira, fala que é mira, né, só atrapalha, no soldado, veio esse capacete, capacete rodou, Assim, não gostei dele não, e veio também, esse capacete é GP, e veio de zp, veio essa mochila, é pra quem quer entrar no, no, espírito de natal mesmo, ou então quer entrar no circo, porque olha só, combinou direitinho, né, Outra coisa também, que foi interessante, foi o, o ticket zumbi, quando você compra a laço arte, ela tem proteção, Melhor visão na fumaça, mas, repara bem, quando você for, é, pegar ela, a lista dela, tem uma arma P, que é a M14, é BR ouro, Olha os outros itens, se você não pegar ela, e nem a arma P, aí, os itens não é grande coisa, agora, olha a caixa do, do lobo branco, Se você não pegar nenhum, você é azarado, mas também depende do número de caixa, tem gente que compra uma caixa e quer pegar tudo, mas se você comprar muito e não pega nenhum, você é azarado, O lobo branco, tem, uma barra de adrenalina, e o lobo, preto, negro, tem, é, melhor proteção flash, uma arma AP, é a Bison, Ninguém gosta da Bison normal, imagina Bison ouro, com mais 10 tiros no pente, é pra avacar o crossfire mesmo, Uma arma que não é muita API, que é bonita demais, é a Jackhammer, de ouro, é, a Jackhammer já é bonita, nem todas as versões de ouro ainda, né, E, mesmo, como eu, por que preferir rodar nele, no lobo, do que na laço arte, porque, olha os itens que você pega, se você não conseguiu, melhor, Olha, cartucheira, máscara, mochila do, do teatro, do caixa boss teatro, menos a mochila que é, cratera, E a granada ouro, é novidade também, e assim que ela bate na parede, no chão, ela explode, Agora, vá, a missão, principal, que chegou, que é aqui no modo zumbi, é a gravita, gravitron, recompensa, Eu pego a recompensa de boss, não compensa, a recompensa de boss, olha os itens, supõe G11, G11, é, luva, Kukri, ARX, nova também, e agora eu venho cá, recompensa de pontuação, G11, luva, ARX, e muito mais armas, Não compensa eu pegar a caixa boss, melhor pegar a caixa azul, que vale uma boss, e tem muito mais itens, filé do que a caixa boss, Outra coisa, novidade, novidade pra quem joga ela, eu jogava NA também, é a caixa, é esses itens, esses sete, ó, capacete, óculos, por aí se vai, Ah, aqui a mochila, a corda, cartucheira, rádio, acho que tem mais um item, deixa eu ver, E tem um emblema aqui, e o spray, mas é esses que faz, que vão entrar junto com o seu soldado, soma 5% de XP, E como vocês podem ver, ó, o baú, soldado, eu tô usando a mochila, olha lá, um item 5%, se eu juntar 2,10, vai acumulando, Então, pra quem tá jogando agora, gosta de jogar zumbi, é um bom incentivo, porque, isso aí, dura uma semana, uma semana, 5 em 5 em 5, vai te fazer o papo, Ah, mas antes que eu esqueça, vou fazer o vídeo agora, mais um recado, antes que eu esqueça, chegou essa fase também, é a Natal, Confrontante entre equipes, se você quiser jogar ela, só Snipe, é só você marcar aqui, ó, eu não vou fazer vídeo dela, Porque é a mesma coisa da, 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 aquela fase do Halloween, então é isso aí, vamos lá, pra fase. É, como vocês podem ver, ó, assim, parece ser fácil, mas, vá, primeiro, dá um salve aí, galera, vai aí, fala aí, te matei não, Olha só como é que os caras aqui é viciados, ó, já tem todos os índios, né, Olha só como é que os caras aqui é feio, e o Eulio tá usando, esse capacete aí, pô, aí, ó, essa fase é como se fosse com esse joguinho de celular, Olha lá, você tem que destruir o, o, o que não combina, pra quando combinar, vai nadar tudo de aviso, é, exemplo, ali, ó, 3V, você tem que destruir o vermelho, Aí, automaticamente, quando juntar os 3V, eles vão morrer, aqui tem um efeito, o verde para o, 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 vermelho, Tipo, a granada explode toda a fileira. Eu tô escutando nada. Essa, esse negocinho, aqui, quando, assim, está normal, quando está vermelho, ele, quando está azul, é porque ele vai ser acionado, E quando ele está vermelho, assim, quem tiver nesse andar, vai estar levando um choque, e esse choque arranca muito sua vida. A vantagem aqui, não é vantagem, mas, aí, um, muito legal, essas granadas, O amarelo é vida, o vermelho é granada, a vá, e outra coisa, quando você fica aqui embaixo, você perde vida. E quando os, as máquinas, chega nesse, nesse negócio, o seu soldado vai perder vida também. Você passando aqui, você sobe para o alto, é, subir para baixo é difícil, mas, o que vocês entenderam, lá, juntou 3, vai explodir. Eu já peguei a caixa boss, não é vantajoso, passei raiva, tá vendo, ó, tá azul, quando estiver vermelho, ele vai explodir. Explodir não, desculpe, vai perder vida, quem tiver nesse andar. Vou mostrar para vocês verem. Outra, ó, o F, você aperta, é assim. Quando você aperta o botão direito, você atira granada. Isso é muito foda, essa aqui é a arma do herói. Aí, nesse vídeo, é, quando estiver nas ondas, nos rounds especial, eu continuo, eu vou dar a continuação do vídeo. Esqueci. Destrói esse aqui, ó. Esse verde preto. Ai, isso quer diferente. Ai, 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 quando for especial, ou você usa F, ou você usa cabeça, né, mas, é bom você entrar com quem sabe jogar. Que se for noob, ele vai querer matar um turo. Aí, ó, combinou, explodiu, combinou, explodiu. Ó, alegria Perfeito do vermelho Olha lá, destrói todos da fila É isso aí, tem que pensar Tem carinha que chega aqui Onde que o Bill tá aqui, ó E começa a tirar igual que da puta Aí você tá combinando e vai lá e destrói o que você quer Então é isso aí, até o próximo round especial Ah não, é aqui em cima Agora as menininhas Ah não, é os Nesse não é as meninas É os fantasmas que da puta aqui É, agora eu acredito que vai ter isso aqui Toda missão, né Porque tudo agora é isso aqui Esse negócio de fantasma Mas olha lá Agora que fica difícil, ó Olha aí Isso aqui, se o time não ajudar Você pode desistir É chato pra caralho Cadê? Falta quatro Faltando um Faltando um Cadê? Conseguimos Isso aí, galera Essa aqui é difícil mesmo Vamos lá Ai, choque, The Bull Então é isso aí Até o boss Até a missão especial Que é as menininhas Até o próximo Mano, hein Agora é a missão bônus Você aperta F assim Coloca na granada Acabou a missão Olha lá, morreu Ué, meu Morreu Agora cadê a outra? Aqui em cima Aperta F e mata ela, ó Morreu Cadê a roxa? A roxa ali do outro lado Só se apertar F É muito fácil Usa F, gente O meu acabou E coloca a granada É só apertar o tiro Olha aí Olha essa escada Vai Joga a granada nela É isso aí É muito fácil Matar ela Agora até o boss Tchau Aí, voltei o vídeo Fala oi, Bill Fala aí Fala aí Eu Ai, ai Te matei, não Fala aí É nove Qual que é o outro? Aceitei Olha onde que eu tô Ai, meu Deus Atira Ai Como é que sobe A dica aqui Ai A dica aqui Falei com a verdade É atirar nas pernas Você tem que chamar seu time Pra atirar numa perna só Você atira na perna assim Quando ela Aí Quebrou uma perna Agora atira na outra É a preferência usar F Eu não vou usar F Porque acabou Eu tô usando Aí Atira nessa perna E pegar ali Com a preferência Você atirar nas pernas E subir E aí Ele para de subir Atirando Atirando Demorando Agora Quando A perna parar De ficar pernível Eu não sei Se para de tirar dano Mas Aí eu atiro Não dei Mas vamos Continuar atirando Que é isso Agora é o próximo Agora É o Pequenininho Né Essa equipe É demais Olha só Já matam Aqui Você não precisa Ficar com medo Não Esse aqui Ele não tem olho Não tem boca Não tem nariz Eu cheguei até perto Aí Olha aí Você de perto Ele é um cabeçudo Filha da puta Acabou munição Fs abaixo Para 14 Mas Ele é muito fácil Ele só dá Esse laser vermelho E um amarelo Mas aí você volta Assim Que eu morri E é muito fácil Como o monte Do elite Do elite Só tem Ele só tem RPK Vivo Aqui Não tem nem graça Eu ativo F Assim Para arrancar mais dano Começa a tirar Granada Ele não saiu Da base Ainda Esse é um Boss Quem precisa De item Pega ali em cima Mas é muito fácil Olha só Onde que ele vai morrer Tá aqui embaixo Essa missão É muito pai Olha só Ele não tem boca Aí Peguei a caixa azul Como você pode ver aqui Peguei a caixa azul Quando eu for abrir ela Eu posso escolher Qual caixa que eu vou abrir Ouro Prata Entenderam Mas não posso escolher o item Vou rodar Pegar na ouro O que que eu ganhei Doze Então é isso aí Essa é a fase Mais tarde Vou fazer um próximo vídeo Sobre aquela arma De cinquenta mil GP Do mercado Da loja Essa aqui é a fase Essa é a dica É você usar É jogar com quem sabe Você viu Eu não usei nenhum kit Nenhum nada Não viu não Mas eu tô falando Até o próximo vídeo Fui Valeu 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 Quem gostou Bruninho e Davi Levanta a mão Faz barulho No! Vamos! Tchau, tchau.